Olá, olá, tudo bem com vocês? Eu estou contente, eu estou contente em vos ver, em vos ver. Olá, meninas, olá, meninos. Espero que estejam bem e saudáveis. Eu sou a professora Luísa Freire, do segundo ano do primeiro ciclo. Minhas meninas e meus meninos, já lavaram as vossas mãos? Espero bem que sim. Então, vocês já sabem, agora é o momento de estarmos a lavar as nossas mãos com mais frequência, mas lavar com água e sabão. E vocês já sabem, ao saírem de casa, devem usar a máscara. O distanciamento também é muito importante, mas o distanciamento é de um metro e meio, certo? Minhas meninas e meus meninos, agora, eu queria saber o que foi trabalhado na nossa aula de Ciências Integradas, aula passada. Alguém se lembra? Sim? Muito bem, trabalhamos os seres não vivos. Os seres não vivos são aqueles que não têm vida, mas fazem parte da natureza. Os seres não vivos não nascem, sim, não crescem, não se reproduzem, não envelhecem e não morem. Parabéns! Isso mesmo! Mas também deixem exercícios para praticarem em casa. Chegaram de fazer? Com certeza! Vocês são alunos espetaculares! Ótimo! Mas já sabem, caso de dúvidas, falem com os vossos professores. Agora, vamos entrar na nossa aula de hoje. Hoje, vamos trabalhar o estudo dos animais domésticos e selvagens. Certo, minhas meninas e meus meninos? Para essa aula, precisamos do caderno e lápis de carvão. Mas antes, eu gostaria de cantar aqui uma canção sobre os animais. Gostariam de cantar comigo? Então, vamos lá, eu vou cantar. Depois, vocês vão cantar comigo, tá bem? Um dia, Noé, a floresta foi e disse aos animais, todos à sua volta, o senhor, zangado, dilúvio, mandará. Vós não têm desculpas, eu vos salvarei. A dois crocodilos, o morango tango. Tuas serpentinhas, uma aguia areal, um gato, um rato, um elefante, não falta nenhum. Só não se vêm os dois licórnios. Gostaram da canção? Então, vamos lá, repetir mais uma vez? Vamos lá. Um dia, Noé, a floresta foi e disse aos animais, todos à sua volta, o senhor, zangado, dilúvio, mandará. Vós não têm desculpas, eu vos salvarei. A dois crocodilos, o morango tango. Uma serpentinha, uma aguia areal, um gato, um rato, um elefante, não faltam nenhum. Só não se vêm os dois licórnios. Muito bem, meus parabéns. A música fala sobre os animais. Que animais? Vamos lá. Vamos mencionar os animais da nossa canção. O gato, o rato, o elefante e mais. Licórnios e mais. Vamos lá recordar os outros. Há dois crocodilos, um morango tango. Também mais um animal. Duas serpentinhas, uma aguia areal. Também são animais, certo? Agora, minhas meninas e meus meninos. Vamos observar alguns animais. Nem todos que vocês vão observar não fazem parte da canção, mas são animais, certo? Vamos lá. Temos aqui exatamente o gato, o leão, o cão. Aqui, o porco, o elefante, o burro, a vaca, a cobra, o pato, a girafa e a galinha. São animais, quer dizer, eles são seres vivos, certo? Eles nascem, crescem. Eles também reproduzem-se, envelhecem e morem. Fazem parte da natureza. Estão a recordar? A aula passada sobre os seres vivos. Muito bem. Agora, atenção, minhas meninas e meus meninos. Animais domésticos. O que é isso de animais domésticos? O que vocês sabem sobre animais domésticos? São animais que vivem perto das pessoas. Esses animais são carinhosos. Esses animais são amigos das pessoas. Vivem lá em nossa casa. Então, agora, vamos observar. Aqui temos uma casinha, não é? Um menino com um cão a brincar. Significa que esses animais são amigos das pessoas. Temos aqui o gato. Temos o cão. O porco. A galinha. Eu não tenho todos os animais domésticos. Eu tenho alguns. Agora, vamos ver. Por que eles são chamados de animais domésticos? É porque eles são doces. Quero dizer, carinhosos. Também, eles são animais domésticos porque vivem junto das pessoas. Eles são animais domésticos também porque são amigos das pessoas. Já vimos animais domésticos. Agora, vamos falar dos animais selvagens. O que vocês sabem me dizer sobre animais selvagens? Vamos lá. Pense um bocadinho. Sim. Os animais selvagens, sim, são aqueles que vivem na floresta. E eles são inimigos do homem. Eles não gostam de nós. E mais? Eles são furosos. Eles são maus. Agora, minhas meninas e meus meninos, eu vos convido a ver os animais selvagens. Eu não tenho todos. Eu tenho alguns. Então, vamos lá. Animais selvagens. Uma imagem bonita, não é verdade? Temos aqui o leão. Aqui a cobra. O elefante e a girafa. Agora, vejam só a cara do niúdo. Ele ficou assustado, coitado dele ali na floresta. Os animais selvagens são inimigos das pessoas. Agora, que afronta, minha gente? Ele apareceu aqui na floresta, ficou assustado. Por que chamamos esses animais de animais selvagens? É porque eles são... Vamos lá ver. Eles são... Vamos. São furosos. Eles são maus. Eles são também animais selvagens porque vivem na floresta. Eles são animais selvagens porque são inimigos das pessoas. Muito bem. Então, vamos ver. São furosos, vivem na floresta e são inimigos das pessoas. Minhas meninas e meus meninos. Agora, vamos ao exercício. Procurei ver se já entenderam. Ou se já sabem distinguir animais domésticos de animais selvagens. Então, vamos lá. Coloquem D para os animais domésticos e S para os selvagens. Os animais domésticos, vamos colocar o D. Quer dizer, domésticos. Os que são selvagens, vamos colocar o S. Percebido? Estão a acompanhar? Ótimo. Temos aqui o elefante. Temos o leão. O coelho. O cão, a girafa e o gato. Agora, vamos lá identificar os que são domésticos e os que são selvagens. Vamos lá ver o elefante. Doméstico ou selvagem? Exatamente. Selvagem. Então, colocamos o S. Passamos aqui para o nosso leão. Ele é animal doméstico ou selvagem? Qual é? Exatamente. Ele é um animal selvagem. Colocamos o S. Passamos agora para o nosso coelho. O coelho é um animal doméstico ou selvagem? Quem já acertou? Vamos lá. O coelho é um animal muito bem doméstico. Colocamos o D. E o cão? O cão é um animal doméstico ou selvagem? Qual é? Alguém já acertou? Qual é a resposta? Ele é doméstico. Muito bem. Então, colocamos o D. Passamos aqui para a nossa girafa. A girafa. Alguém já descobriu? É doméstico. É um animal doméstico ou animal selvagem? Qual é a resposta? Exatamente. Selvagem. Então, colocamos o S. Passamos agora para o gato. O gato é um animal doméstico ou selvagem? É exatamente doméstico. Colocamos o D. Agora, já sabem distinguir os animais domésticos de animais selvagens. Certo? Combinado? Então, não há dúvida sobre animais domésticos e selvagens? Passamos agora, minhas meninas e meus meninos, para o segundo exercício. Coloquem V, verdadeira, e F, falsa, nas afirmações seguintes. As afirmações verdadeiras, colocamos o V. As afirmações falsas, colocamos o F. Certo? Agora, atenção. O gato é um animal doméstico. É uma afirmação verdadeira ou falsa? É. É. Exatamente. É uma afirmação verdadeira. Colocamos o V. Os animais selvagens vivem na floresta. É uma afirmação verdadeira ou falsa? É. Exatamente. Verdadeira. O V de verdadeira. O leão é amigo das pessoas. Será que ele é amigo das pessoas? Será? É uma afirmação falsa. Então, colocamos o F. Os animais domésticos são doces, ou seja, carinhosos. Então, vamos lá ver. É uma afirmação verdadeira ou falsa? É. 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 Exatamente. Verdadeira. Minhas meninas e meus meninos, estamos na reta final, mas há trabalho de casa. Então, vamos ver. Trabalho de casa, que eu vou deixar para praticar aí em casa, certo? Pinta os animais domésticos. Então, vocês vão pintar apenas os animais domésticos, aqueles que são doces, aqueles que são amigos das pessoas, Aqueles que vivem lá em casa, aqueles que vivem lá em nossa casa, animais domésticos, certo? Atenção, atenção. Atenção, atenção. Vamos ao segundo exercício. Liga cada animal. O animal ao tipo correspondente. Temos o gato, o elefante, a vaca e o avião. Então, aqui temos animais domésticos. Aqui temos animais domésticos. E ali, animais selvagens. Então, atenção. O gato. Para onde ligar o gato? Para animais domésticos ou selvagens? Assim também vão fazer com o elefante, com a vaca e com o leão. Estão acompanhados? Estão acompanhados? Não há dúvida. Estão a perceber? Então, eu fico feliz. Minhas meninas e meus meninos. Agora sim, praticamente, a terminar a nossa aula de Ciências Integradas. Mas eu queria saber o que nós vimos hoje em Ciências Integradas. Estão a lembrar? Trabalhamos animais domésticos e selvagens. Então, vamos lá ver. Os animais domésticos são doces, são carinhosos. Os animais domésticos são amigos das pessoas. Os animais domésticos vivem perto das pessoas. Agora, os animais selvagens, como é que eles são? Eles são furosos, eles são maus, eles vivem exatamente na floresta e eles são inimigos das pessoas. Eles não gostam de nós. Certo, minhas meninas e meus meninos? Agora eu deixo algumas observações sobre a Covid-19. Essa doença é perigosa, mas vocês devem ter muito cuidado. Estão a lembrar? A Samira disse-nos, não é preciso ter medo, mas é preciso ter cuidado. Que cuidados são esses? De não levar as mãos para os olhos, para o nariz e para a boca. Ao expirar, ao tossir, podem até utilizar o lenço. Mas logo depois deitar no lixo e lavar as mãos, imediatamente lavar as mãos com água e sabão. Ou então, ao tossir e ao expirar, podemos utilizar a curva do cotovelo. Certo? Fiquem bem, estudem as lições, comportem-se bem e eu aqui fico feliz. Certo, minhas meninas e meus meninos? Um dia, noé, a floresta foi e disse aos animais, todos à sua volta, o senhor, zangado, dilúvio, mandará. Vós não tem desculpas, eu vos salvarei. Há dois crocodilos, um morango tango, duas serpentinhas, uma águia areal, um gato, um rato, um elefante, não faltam nenhum. Só não se vêem os dois licórnios. Minhas meninas e meus meninos, eu tenho aqui visitas. Aqui no Aprender e Estudar em Casa, são personagens que estão aqui no Aprender e Estudar em Casa. Eu vou fazer a apresentação dessas personagens. Tem aqui grupo dos animais selvagens e aqui do outro lado eu tenho os animais domésticos. Eles são seres vivos como nós. Eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morem. Ficamos por aqui no Aprender e Estudar em Casa. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.